O ano mal começou e lá vem reajuste. Aqueles que pesam no bolso e afetam muita gente. E os motoristas não estão nada satisfeitos com mais uma alta no preço dos combustíveis. Eu acho que isso aí já virou, foi brincadeira. Você pagar R$ 3,30 no combustível galpago comum, aí eu não posso, lá na frente, no final do meu trabalho, eu não posso aumentar, porque eu trabalho com gente que ganha o salário mínimo. Então, isso vai levando em reino a situação que amanhã ou depois eu vou estar desempregado. Na verdade, mais uma vez sobra para nós, consumidores. Temos que pagar as contas públicas, está caindo no bolso nosso, de novo. Fazer o quê? É Brasil. Desta vez, além do reajuste nas alíquotas de ICMS no etanol, de 14% para 16%, e na gasolina, de 29% para 31%, a partir de hoje, os postos de Minas Gerais vão ter mais encargos cobrados para a venda dos combustíveis. Segundo o Minas Petro, o mercado de combustíveis é livre, ou seja, não é tabelado. Assim, quem dita o preço é a concorrência e o empresário acaba repassando isso para o consumidor final. Como todo o ramo de atividade comercial, se o nosso insumo, no principal insumo, tem um reajuste, de alguma maneira tem que ser repassado para o consumidor, porque senão há um prejuízo para a margem de sobrevivência da empresa. O PIS-COFINS, imposto que também está embutido no preço dos combustíveis, foi reajustado pelo governo federal em julho deste ano. Mas o maior vilão ainda é o ICMS. Minas Gerais possui um dos maiores índices do imposto para a gasolina, o que impacta consideravelmente o preço final do produto para o consumidor. E não são só os motoristas que reclamam, não. Os empresários do setor também estão insatisfeitos. O movimento cai muito quando as altas são mais significativas, principalmente aquele cliente que vê que é o consumo de lazer, que é a viagem a lazer. E também há negócios que caem bastante também, porque o óleo diesel é um principal insumo do transporte rodoviário. E o Brasil é extremamente dependente de rodovia para transportar a sua produção. Então, reflete sim. Infelizmente, a gente é o elo final dessa cadeia e acaba tendo mais visibilidade perante o consumidor. E sendo alvo de críticas e tal, e muitas vezes infundadas. Porque não é nós que aumentamos o combustível. É o imposto que chega aumentado pelo Estado. O Hudson usa o carro para trabalhar todos os dias e vai ter que refazer as contas. Por mês ele gasta mais de R$ 800 com combustível. Para quem depende do carro diariamente, já teve outros reajustes anteriores, agora mais um realmente fica pesado para todos nós. Se continuar do jeito que está, ele já pensou em uma alternativa. Olha, comprar uma bicicleta, né?